Música Vai ser de assombrado, pelo sétimo conversar Música Que há, seja passado o futuro Passando aqui só pra dizer Que esse desenho nem era pra ter virado o vídeo Eu fiz ele no tédio e estava com preguiça Então a qualidade ficou ruim Por isso eu coloquei esse clipe de fundo aí Então é isso, tchau E assistam aí meus amores Música Música E não é tão fácil viver a realidade Seja dia, tarde ou noite, tempestades vão chegar O espelho em minha frente não consigo encarar Simpatias nem sempre vão te proteger Nós também estamos atrás de um desejo Vai lá nós vamos ter curado, muito mais que uma faca E se alguém me alcançar a máscara, vou erguer E se for para o seu bem eu posso suportar Num lugar pra poder que tem pecados Onde não há ninguém capaz de me encontrar Sei que posso te ver Em número 7 vamos começar Música Há um segredo sim Não sei o que me disse Mas eu sei que é Música Memórias não vão mais me assombrar E a verdade não verá O meu lamento seguirei E vou receber o meu destino Que um dia se apagou Aqui no fundo até o segundo Todo engano vem me consumindo Tempo avança e tudo alcança Um, dois, três, morreu Não há futuro além do espelho Porta sonho da nova paz Desde o primeiro até o oitavo Espera, não tem um oitavo Tenha cuidado se me encerra A sinceridade é concentração Com o lógico, o ator é sopro infinito Só nos caia se puder Só me gostou, tô sem se contorcer Pois também batalho Atrás do desejo Palavras vão perfurar Muito mais que uma faca Quando não mais sorrir Será que vão me entender? Sim, sim, sim Ninguém vai perceber Se eu não me explicar Num lugar que é bonito e tem pecados Onde estou? Vou ficar e apenas me calar Sei que vou te encontrar Superiores Continue Fentei-me esquecer do meu passado Desejando que não chegue o fim Meu destino já mudou Então irei fazer outra vez Se eu sonhar no impossível Mesmo se me disser que nada vai melhorar Nem isso me dará motivo, papai!